Rapaziada, hoje mano, misericórdia, a gente tá aqui na pista de BMX, mano, tá incrível, tá ligado? Tá incrível, e hoje vai ser a minha primeira vez que eu vou, mano, vou tentar andar de bike de verdade, sabe? Vocês me impedem isso muito, porque quando eu ando, eu caio, eu ando, eu caio. E agora a gente tá aqui na pista, e os moleque tão mandando muito, véi. Tá bexiga, mano! Mano, cê é bom demais, né? A moral, mano. Parabéns, cê. A moral demais. Moleque, foi sintonizadinho, vocês viram back trip, mano. Aquele naipe. Nessa rampa, ou nessa rampa. Mano, agora, eu, eu já gravei vídeo de BMX, na vida? Não. Nunca. Hoje eu vou andar, mano. Nem que eu desse aquela rampinha ali, ó. Rapaziada, aquela rampinha pra eles não é nada. Mas pra mim que cai andando em casa, é muito, tá ligado? Então, hoje vai ser minha primeira vez, rapaziada. Andando de BMX, aqui na pista de BMX. Misericórdia, o tamanhão dessa rampona aqui. Eu acho que eu não tenho coragem de descer essa aqui hoje. Mas aquela ali, mano, aquela ali, eu vou tentar descer. Eu vou pedir, mano, dica pros moleque. Eu vou tentar superar esse medo que eu tenho. Ó, Renato, ó. Ô, Rê, é difícil? Hã? É difícil? Ah, mano. É isso que eu faço não, o que eles fazem é. Não, eu sei, né? Eu quero ver você descendo aqui, Léo. Não, é que é difícil. Não é. Você desce aqui? Você desce aqui? O Renato desce, mano. Nossa, Renato. Não. Mano, agora eu vi que você é, mano do céu. É igual você, mano. Consegui. Chico, o Thiago voou, mano. Rapaziada, hoje, mano, pela primeira vez, então, eu vou andar aqui na pista de BMX. Vou pegar a bike emprestada da rapaziada e vou andar, tá ligado? Eu vou tentar superar meus medos e, mano, eu vou pra cima da pista, vou pra cima da rampa. Tomara que eu não caia, mas se eu cair, eu vou levantar e vou tentar de novo, mano. Eu não vou desistir, de verdade. Mano, o que aconteceu? Você é a primeira vez, Maná? É. É a minha primeira vez hoje também. Mano, pegar a pedaleira da minha perna. Ai. Você não chegou a ver? Não vi. Deixa eu ver. Eu pulei ali, mano, bagulho sempre fácil, porque você precisa de caneleiro, né? Aprendi isso na motocross e... Ai. Nossa. Pegou, tipo, a pedaleira inteira aqui, ó. Sim. Ai. É, mano. Eu já tô querendo andar agora, tô sem caneleiro, sem cotoveleiro, eu vou pegar o capacete do Renan aqui. Não, mas pega uma caneleira, mano. Nossa, mano. Nossa, eu vou quebrar a perna. Nossa, aí. Eu não quero mais ficar do seu lado, não, incentiva pra caralho isso, hein? Eu vou ficar do lado dos moleques. Eu quero ficar do lado dos moleques que não falam que eu vou quebrar a perna. Thiago, empresta a bike? Você vai ser meu ensinador, mano. Eu quero que você me ensina, tá ligado? O quê? Vou alto. Você vai alto? Vou. Onde você vai? Lá, ó. Lá em cima? Covara aquele bagulho lá do planagama. Mentira. Eu vou lá, então. Vou lá. Pode ir lá. Mano, eu hoje vou andar, tá ligado? Nossa, eu tô muito com medo, velho. Eu fico em casa falando pra rapaziada vir aqui na pista. Eu fico, mano, toda hora. Vamos, vamos, vamos. Na hora que chega aqui, dá um arrependimento. Ó, o Thiago vindo. Misericórdia, Thiago. Eita, pega. Parou. Parou. Caiu no meio da rampa. Caramba, Thiago. Bonito, hein, mano. É que dá pra tentar, mano, 360, whip, backflip, tudo aí, mano. Tudo aqui? Aí cai de quina... Só vai nadar mulher. Aí, eu já? É, filho. Mas vamos naquela rampinha ali? Você me ensina a descer lá, mano? Na moral? Bom, vamos lá. Primeira gingada, ó. Eita puta, o tamanhozão da rampa. Vai, essa aqui não tem que... Não, vai, 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 filho. Meu, Thiago, pelo amor de Deus, mano. O quê? Eu não vou descer na montanha russa, viado. Não, não. Aqui vai dar um pouco mais de trabalho agora você daqui. Eu tenho um gritão, mano, no meio de todo mundo. Porque tem bastante gente andando, tá vendo? Ah, eu só quero descer um pouquinho, mano. Nossa. Mano, eu não vou em outra rampa além dessa. Mano. Ó, você descer numa rampa... O que é ir lá na piscina? Não, mano. Aquela vez eu fui no seu vídeo, eu quase caí, Thiago. Eu quero descer essa rampinha, mano. Então vai. E depois a gente vai numa alta maior. Então fechou. Agora. Se você... Ó, olha aqui. Se você... Olha aqui. Vamos fazer um bagulho louco? Por quê? Eu não tenho condição de te dar a bike inteira. Mas eu te dou... Metade da sua bike. Metade? Eu compro, você nem vai ficar sabendo da cor. Eu peço... Eu faço uma surpresa pra você. Você só me ajuda com a metade, porque é muito. Porque daí eu tô... Se eu... Ai, você tá ali escutando. Ele tá meio ali, ó. Não, eu vou falar vocês dois. Se vocês dois realmente falar que quer andar, eu ajudo vocês com a própria bicicleta de vocês. Pra incentivar vocês, mano. Eu quero, mano. Então você tem que subir aqui e descer isso aqui. Eu faço uma surpresa. Descer, descer, descer. Desce aqui. Sobe aqui e passa lá. Então vai. Mais no centro? É, fica mais no centro. Fechou. Mano, gente, eu tenho muito medo, mano. É, tipo, muito medo. Ai! Uai! Ah, mano, eu tenho medo, velho. Não, mano. Nossa, mas quando eu subi, mano? Um pouquinho mais rápido lá, você sobe aqui de boa, mano. Sério? Ó, você tem que vir pedalando, aí você vem e desce, mano. Não, pedalando também, sei lá. Não, pedalando pra ele sentir a bicicleta. Olha, eu vou te ensinar como que é fácil. É fácil, mano. Olha, segue as minhas, Chico. Você vem. Tá, porra, hein? Tá, porra. É que você pisa só um pouco mais de embalo. Não, é por isso que eu arrumou, cara. Mas igual eu fiz. Não. Não, cara. Tem que se lançar. Vai, Léo. Gente, agora vai. Vai, vai, vai. Vai, Léo. Aí, ó. Só um pouquinho mais de embalo. Eu subi. Desgrava. Agora você desce daqui. Não, mano, eu vou daqui pra cá agora. Daqui pra cá eu acho que é mais fácil. É mais fácil, vai. Que eu tenho essa parte de cá, mano. Vai, que nós estamos até com o drone agora, né, moleque? Meu Deus do céu. Um, dois, três. Zé. Ah, não vou conseguir, desse jeito que não vou. Pô, viado. Claro que você vai conseguir. Vou pegar aqui em cima, aqui, ó. Aí, ó. Vem. Vou pegar aqui em cima, aqui, segura o freio. Aham. Tá ligado? Aham. Você tirou o pé do chão, você tirou a mão do freio. Aí. Três, consigo, lá. Tá. Ó, se o Renan, você não for, você não for, ah, não. Um, dois, três, e fui. Foi, 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 foi. Eeeeeee. Ai. Ui, tá pega. Aí, ó. Ah, viado, é muito difícil pra mim, mano. Gente, vocês podem ver os moleques andando, subindo, descendo, mano. Até machucar o dedo. Pra mim é difícil, mano. Eu vou tentar. Te juro. Mano, agora vai. Agora vai. Agora vai. Sobe. Aí. Aí. Aí, mano. Boa. Mas agora vai. Ó, ele vai aí. Não vai. Renan, se for, eu não vou desistir, viado. Mais dois. Eu vou na maior velocidade que eu sei, Renan. Aê. Aí, ó. É, o próximo vai passar. Vai, vai, vai. Vai, solta o freio, solta o freio. Tira a mão do freio. Ui. Aê. Ui. Subi. Ah, moleque, subi. Agora que é difícil porque eu parecia que tu tá lá, velho. Isso, mano. Mas agora eu vou descer, mano. Vou descer agora. Vou descer e... Tiago. Ah. Mano, eu vou descer, vou descer. Uou, quase que eu caí, mano. Boa, boa. Ó, só que aqui tá muito... Vamos pra um lugarzinho mais agradável. Por quê? Vamos lá naquele lá, ó. Onde que nós estava. Vamos lá. Ah, lá é muito grande. Não, vamos, vamos. Vem. Vem, calma aqui. Mano, eu vou tentar pular essa escadinha aqui, ó. Até agora. Uau. Ó lá. Tá pega. Ai, meu Deus. Agora o bloco caiu no meu olho, eu não vi. Você é com o senhor, como que quer? Quero. Eu vou pular dali pra eu dar um transferzinho. Ó, Renato, ó. Renato já tá mandando bem, mano. Ó, ó. Nossa, linda, linda, linda. Olha o tamanho da rampa, gente. Eu vou também, eu vou também. É altinha. Vou. Mano, o primeiro pedido que você tá andando, hein, Leo? Ai, ai, ai. Vai, Renato. Mano, desceu, viado. Desceu? Você vai ter que descer essa merda. Vai, Leo. Que é muito alto, olha. Ó, mas você não pode ir devagar igual você tá indo. Ó, pega aqui de lado, onde que eu tô, sai com ela e desce. Tá bom. Ó, um, dois. Desenco. Não, não. Uau. Sobe, 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 pedal, pedal. Subi. Ah, mulher. Tente subir. Se subir. Ó, não, se subir já tá valendo hoje. Vamos ver o Renan. Ô, louco, meu, o Renan tá saindo bem, mano. Olha lá, cavalinho. Ah, Renan, vamos comprar a bicicleta, mano. Vai, Leo. Ó, o Renan já ganhou a bicicleta. Uau. 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 Uau, subi. Uau, meu irmão. Que boa. Vou pular pra ele pular aqui agora. Que boa. Vou pular o quê? Misericórdia, mano. Nossa, eu tô leio, velho. O Renan, na hora que ele desce, a bicicleta treme inteira. Vai, vai. Obrigado, pá. Ó, o Renan vim de novo, ó. Mano, vocês tão bem, velho. Boa, Renan. Uau, meu irmão, mano. Eu quero aprender a fazer isso. Olha, ó. É. Vou dar um spoiler lá. Uau, louco, eu tenho manual. Nossa, de manual já, hein, Renan. Saiu os dois lados, já? Saiu. Vai, Leo, Leo. Você não pode parar. Descer uma vez, desce outra. Quem desce uma, desce dois. Quem desce duas. Mano, eu vou descer. Vai, desce isso. Um, dois, três e... Vai, vai. Muito pouco espaço, ó. Isso que é o errado. Claro, filho. Tá muito duro, relaxa. Porque não pode encavalar o pedal, né, pai. Isso. Se você encavalar o pedal, caiu. Tipo, coloca um pouquinho mais pra cima aqui, não. Se não te dá o pedal, ele tá no meio, ó. Tá. Vai, vai. Three, two, one. Let's go. Isso, aí, viu? Isso, aí, ó. Pedala, pedala. Aí, mano. Aí, já tá subindo. Vai, de novo. Não, tá sensacional. Vai, eu vou descer. Pedala, pedala, pedala. Sobe, sobe. Tira a mão. Ai, meu Deus. Ó, agora, ó, Renan. Nossa, é top, mano. Ó, o Renan já tá subindo o cavalinho. É isso aí que você tem que fazer? Mano, eu vou tentar de novo. Vai. Vem comigo. Ó, lá, ó. Os caras já estão fazendo kamikaze, velho. Não, mas eu tenho que comprar. Não, mas me segue, me segue. Ó, lá, ó. Ó, os caras vão lá na caixa d'água agora. Mas ainda não. Nossa. É perigoso mesmo. Nossa, que legal. É mais fácil ainda. Eu vou tentar aqui mais uma vez, mano. Eu vou treinar aqui. Não, se você descer aí de novo, já valeu o vídeo, já, mano. Uou. Foi, mano, foi. Pedalei, rapaziada. Subi. Subi, pedalei um pouquinho. Nossa, mano, não acredito. Ó, agora, aqui que é menos descida, eu vou tentar dar um pulinho só pra saber. Tá, vai. Tenta. Vamos, rapaziada. Ah, eu não consigo dar um pulinho, mano. Mas calma. Ai, ai. Aí, ó. Já tá na bike, é isso aí, ó. Mano, ó, na moral, vou descer. Thiago, eu só não soltei a bike porque a bike é a sua, mano. Mano, ó, mas na moral. Eu fiquei com medo que eu ia dar um pulinho, só que aí eu perdi velocidade. Aí eu fiquei com medo. Mano, acontece, gente, não é cair toda hora. Mas você desceu uma, duas, três, passou a savana, desceu lá em cima. Mano. Mas agora eu tô sabendo que... Agora vocês sabem, mas vocês não sabem o dia que vai chegar, como que vai vir, porque... Mano, demorou. Se for comprar as três, vai ficar muito caro pra mim, tá ligado? Sim, sim. Mas eu ajudo metade. Não, mano, você que trouxe a BMX aí pra nossa vida, você que trouxe a gente aqui. Mano. Só quero que vocês andam, mano. Mano, eu vou... Você tá vendo, eu tô me esforçando, eu não tô de corpo mole. Tá me esforçando, foi bom o Renato, velho. O Renato, não sabia nada, agora olha aí, mano. Sim, mano. Rapaziada, mano, eu não tô de corpo mole, eu só tenho muito medo. Uou. Boa, Renan. Nossa, o Renan tá dando uns pulinhos, mano. Oh, que transfer foi esse? Cadê aí, Tio? Foi. Uou, mano, nossa. Renan pulou isso aqui, mano. Na moral, é grande, hein? É, pra quem tá aprendendo, tipo, o primeiro dia é da hora, né? É, mano. Na moral. Nossa, vai, que nem veio. Foi, né, Tio? Zero, mano. Zero, ó. Na moral, vocês dois, acho que merece a bola. É, vamos pegar a bola. E já falei, tô disposto a ajudar. Ele falou que vai ajudar a gente comprar a nossa bike, mano. Ah, então eu quero, mano. Uma dourada ou uma amarela. Mas eu queria fazer uma surpresa também, sem vocês saberem. Tipo, eu sei a peça boa, tem que comprar. Vocês só me falam mais ou menos assim uma cor que vocês acham que seja legal. Uma dourada. Mano, eu queria uma toda rosa, já te falei, né, uma vez. Porque as verdes, as verdes eu não curto muito. É? Tipo, amarelão, tipo, marca-texto, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, eu queria um... Tipo, um rosa, tipo... Não, você é rosa mesmo. Tipo, assim, você tem um pneuzão roxo, eu queria um pneuzão rosa, mano. É, pode crer. Então fechou, mano. Sei lá, uma bocinha. Próxima etapa. Mas eu quero dar a leveza da sua. Não, não é uma marca. É? Porque eu já tô acostumado com a sua. Então fechou, mano. Parabéns, mano. Vou tentar dar umas andadinhas. Não, vamos ter a casa dos BMX, mano. Rapaziada, eu vou dar mais umas treinadas, mais uma andada, mais uma brincada. Deixa eu conseguir fazer uma coisa mais legal, eu mostro pra vocês. Mano, eu não acredito que eu pulei quatro andares de escada, mano. Eu pulei tudo. Mano, eu pulei todas essas escadas, mano. Eu me senti um cara de BMX quando eu pulei isso aqui. Às vezes, ó, um, dois, três, quatro. Mano, eu caí aqui embaixo e fui indo, mano. Fui seguindo. Ó, Renan, não para de treinar. O ruim, né, Renan? Que a gente não tem bike, aí tipo assim, eu tenho que esperar se terminar de andar pra me andar e depois... A gente se diverte. A gente se diverte. Deixa eu andar um pouquinho, então. Vamos andar, vamos andar. Desliga a câmera aí, vamos dar um rolezinho. Vamos. E a noite é criança. Fim de treino, rapaziada. Fim de treino. Mano, rapaziada, já ficou noite. Mano, o povo já deu uma parada. Paradinha de andar, porque... Paradinha? Mano, todo mundo tá muito cansado, véi. De verdade. Boquinha, dá um pouquinho de sanguinha aí, véi. Andei muito hoje. Eu dou um golinho pra você. Fica aí. Que cuzão. Dá um golinho aí. Vai, Renanzinho. Renan, se eu for, você vai? Mano. Não falo, velho. Esse freado é que você deu pra você não andar, não. É, não pode frear, né? Renan, se eu for, você vai? Vai, Rê. Mano, confia, mano. Confia. Mano, essa rampinha é muito complicada, véi. É. É um spinner, mano. Não adianta. É tipo assim, rapaziada. É mais difícil que essa que tem um negocinho aqui e começa a descer. Aquela lá é tipo um... Que molequinho pula pra lá, pula pra cá. Vai, Renan. Não freia, não freia, não freia. Dá medo, né? Dá medo, né? Mas é psicológico, mano. Vai lá. Ó, desse jeito, Renan. Boa. Pulou. Renan, toma coragem. Pulou. Boa. Só pra você ver. Eu fiz metade. Agora vai. Passou, agora é você, Renan. Não, já, agora é você. Pode ir. Ele falou, se eu for, você vai. Viado. Renato. Mano, parabéns, véi. Mano, o Renato pulou, véi. Ah, não, filho. Os caras só que só vai, viado. Só vai. Vai, Renan. Vai, Renan. Eu desci o rampão, Renan. Eu desci o rampão, Renan. O pessoal tá dando uma dica aqui pra mim. Tá dando uma incentivada, mas, mano... Cadê o que você fez? Mas, foi de 10, hein, cês? Não, eu não vou atrás de mim, então... Mano, não vou atrás, não. Vai lá, você tirou. Ele mancha, mano. Vai, vai. Ô, o Renan não foi, viado. Não, você tem que ir? Você tem que ir? Ô, parabéns, eu sei que é difícil, mano. Ó, principalmente, Boquinha. Tá zoando ser que você tá bochecha gordinha com esse capacete. Mas, o capacete eu tiro, ó. Viro, Ronaldo, você nem quer ir. Ô, Ronaldo. Rapaziada, eu vou deixando... O que? Não é, meu. O que? Tem um replay que eu falei, Renan, se eu for no espanhol e você vai, eu vou. Você vai ter que ir. Ah, eu vou deixar o vídeo, mano. Ô, James, corta essa parte aqui, dou 100 anos pra você depois. Ah, tá correntou já. Você vai pular, eu vou de novo, mano. Não, 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 não. Não, você vai? Outro dia, faz porro. Eu não vou ser enganado por você, mano. Mas, não tem farol? Não, 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 não. Não, 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 não. Essa barra tem farol, Daniel. Aí, ó, ligamos. Ô, viado. Ah, vou acabar o vídeo. O Renan não vai, viado. Fico em farol, tá tudo aceso aqui. É mesmo, Renan. Ah, eu tô me sentindo enganado, mano. Você tá orgulhoso de mim, Rê? Eu tô. Eu desci o rampão, desci essa rampa, fiz todos os testes. Ah, mas é ruim no final do dia a gente se sentir enganado por um amigo, sabe? É, mano. Só que um amigo não é eu. Tô falando de mim. Não, mas eu quero dar o foco aqui no Renan. Olha, nem eu. Mano, ele nem tá ligando pra você. Oi, mãe. Tô indo. Bora. Mano, na moral, eu sei lá, ó. Pode ver nossa cara de alegria que a gente tá muito cansado, mano. Não, cansa. Eu, irmão, meus pés. Cansa, não é de fim. Eu sou defeituoso. Mano, eita, porra. Tá, porra, você lá na frente. Você tá orgulhoso de mim? Pode falar. Eita, bexiga. Ah. Fala pra mim que você orgulhou de mim. Eu tô. Então fala que você vai me dar uma bike se eu descer o rampão. Eu desci, mano. Agora só falta aquela da piscina, tá ligado? Que é, tipo, muito descida. Vou deixar isso aí pra um outro dia, sei lá. Tudo vai ser surpresa, irmão. Na hora que eu tô menos esperar, vai acontecer as mágicas. Fala que você tá orgulhoso de mim. Então vai chutar de novo. Vai. Fala que você tá orgulhoso. Eu só quero uma... Eu só queria uma palavra de... Mano, você foi animal. Eu tô cheirando... Você sei. Cheira essa luz pra você ver, molecada. Você tá cheirando desodorante de cocô de cavalo. Igual o Boquim falou. Não tem como. Boquim, você orgulhou de mim, mano? Você era o único cara que andava bem na casa, velho. Muito. Agora sou eu e você. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, mano. De BMX. Um vídeo diferente. Um vídeo que eu sempre caía no vídeo dos outros. Foi a sua primeira volta, né? Foi o meu primeiro rolê, mano. Esse é o título, né? É. Meu é o meu primeiro rolê, mano. Eu... Tipo... Superei meus medos. Desci a rampa. Eu... Se eu quisesse gravar esse vídeo, eu queria ter feito o que eu fiz nesse vídeo, mano. Fui com medo, mas fui, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo aqui. Deixa o like. Valeu. Falou. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho